O canal do YouTube é o canal da saudade, Eli Correia, oficial. Oi, gente! Estou esperando a sua carta, a sua história. Mande para esse e-mail, cartasaudadeelicorreia, arroba, gmail.com. Estou aguardando também a sua história para que eu possa narrá-la aqui no nosso canal. Ah, e também a sua inscrição. Isso, se inscreva no nosso canal, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. E no canal YouTube Eli Correia, oficial, a água com creolina e o fantasma do meu bisavô. Eu quero água. Eu quero água. Eu tô com sede. Eu tô com muita sede. Eu quero água. Água. Eu tô com sede. A história que eu vou narrar agora aconteceu há cerca de dois anos. Meu nome é Marcos e moro na Bahia. Atualmente sou professor de matemática na rede pública. Em 2022, iniciei uma pesquisa para mestrado que tinha como tema os saberes numéricos de lavradores, agricultores e vaqueiros. Resumindo, eu iria investigar como sujeitos, como pessoas sem formação escolar faziam para calcular. E mesmo sem domínio de fórmulas acadêmicas, chegarem a resultados fantásticos, específicos. Pensando nisso, resolvi pesquisar documentos e registros nos arquivos da minha família e até entrevistar pessoas na propriedade rural que pertencia ao meu avô. Sou filho, neto e bisneto de agricultores. E o sítio do meu avô me pareceu um lugar adequado para eu iniciar o meu trabalho. O sítio do meu avô Ângelo foi herdado do pai dele, Firmino. Aliás, nunca tive curiosidade a respeito do meu bisavô, o patriarca da família, e nem cheguei mesmo a conhecê-lo. Eu apenas sabia que ele se chamava Firmino e que prosperou criando gado leiteiro e plantando cereais. Para iniciar a minha pesquisa, eu decidi passar um fim de semana no sítio do meu avô. A casa do sítio ficava fechada, trancada. Meu avô já estava bastante idoso e morava na cidade. Perto do sítio só morava duas famílias, apenas duas famílias. E um dos membros dessa família tomava conta do sítio. O nome dele era Manuel. Manuel ia nessa casa quase todos os dias. Molhava algumas plantas, limpava o quintal, apanhava frutas no pomar, às vezes plantava milho no terreno e verificava se a casa estava precisando de algum reparo. Manuel trabalhava cuidando da propriedade do meu avô. Meu avô tinha apego à propriedade onde ele nasceu e foi criado, e por isso não queria que ela se deteriorasse. Quando cheguei ao local, conforme meu avô Ângelo havia me orientado, procurei seu Manuel para pegar a chave e receber algumas instruções sobre o funcionamento da casa. A estrada estava um tanto diferente. Eu não passava ali há muito tempo, há muitos anos. A última vez que visitei o sítio do meu avô tinha sido em 2009, durante o Réveillon. Eu estava com 15 anos na época e hoje eu tenho 30. Cheguei, fui até a casa do seu Manuel, conversei com ele, peguei a chave. Ele até comentou que eu estava diferente e que se lembrava de mim quando eu era criança. Seu Manuel então me explicou que como sabia que eu iria, ele tinha sido informado que eu iria, ele deixou a casa bem limpinha, toda limpa, com a ajuda da esposa dele. A casa pronta para me receber, vamos dizer assim. Deixei minha mala então no quarto, fui visitar os outros espaços da propriedade, abri alguns armários, remexi em algumas gavetas e li alguns documentos. Sim, alguns documentos que estavam ali, eu li. Queria encontrar cadernos de anotações, listas de compra, recibos de pagamento e planejamentos realizados pelos meus antepassados que indicassem o jeito que eles usavam para realizar cálculos. Já que eram analfabetos, como eles realizavam cálculos e chegavam a resultados específicos e perfeitos. Cheguei ao sítio por volta das 13 horas. Depois do almoço, fiquei vasculhando os arquivos da casa até umas 17 horas. Já cansado, preparei um lanche e resolvi dar uma volta pelos arredores para matar a saudade, tomar um pouco de ar e lembrar dos meus tempos de criança. A casa tinha cinco quartos espaçosos, uma grande cozinha, uma sala enorme, dois banheiros e muitas áreas ao redor. Nos fundos da casa, eu vi o pasto com umas 10 vacas, vi um cercadinho com galinhas e um lindo casal de pavões. Pude ver ainda o pomar. Lembro que, na infância, eu vivia catando amoras nesse pomar com os meus primos. Aquelas amoras gostosas, aquelas amoras que dão assim no mato. Mas, neste dia, a única fruta que eu vi foram figos da Índia. Aqui na Bahia, na região do sítio, a gente aprecia muito esse fruto espinhoso e poupudo que também serve de comida para o gato figos da Índia. Numa área mais afastada da casa, havia uma árvore enorme que chamava a atenção. Não sei qual o seu nome científico, realmente não sei qual o seu nome científico, mas para nós, aqui nessas bandas, ela é chamada de tatarena. Sim, tatarena. Fui caminhando até então a tatarena, a essa grande árvore, e vi que, ao lado dela, havia um local em que a mata era um pouco mais fechada. Fui entrando pela vegetação, sem medo de me perder. Afinal, a mata era fechada, mas não era tão grande assim. À medida que eu fui me deslizando entre as árvores secas, eu notei que o sol já estava se pondo. Mas como eu estava com o celular, e a lanterna dele era potente, não me preocupei. Mesmo que escurecesse um pouco, a lanterna do celular me guiaria. Na verdade, eu nunca fui um sujeito medroso, ou cheio de preocupações. Mas confesso que depois desse dia, ou melhor, depois dessa noite, tudo mudou. No meio daquela pequena mata, daquele pequeno bosque, havia uma clareira. E nessa clareira, um enorme tanque de barro. Aqui na Bahia, no passado, as famílias costumavam ter tanques de barro para captar águas da chuva, e usá-las quando a estiagem chegasse. Na propriedade do meu avô, por exemplo, não havia rio ali por perto. Hoje a casa já tem água encanada, mas por muito tempo, a família dependeu do tanque para sobreviver. Trata-se de um grandioso, um enorme, grande mesmo buraco cavado no chão, em uma área cuja argila impede o líquido de ser tragado pelo solo. A água não some, a água fica ali presa, como se fosse uma piscina. Por isso, não é toda a terra que serve para tanque. Um tanque é como um açude ou uma barragem, um enorme buraco no chão, cuja argila não permite que a água escoe. A água fica ali presa. Assim que cheguei ao tanque, eu me lembrei que na infância, quando a meninada se encontrava e saía para brincar, os adultos do sítio logo diziam, ó, pode brincar por tudo quanto é lugar, mas não chega perto do tanque, é perigoso. Não chega perto do tanque, é perigoso. E agora eu estava ali, eu e o tanque, um diante do outro. apesar de todos aqueles anos, de já ser um homem feito agora, de já ser um homem feito, eu me senti até como se estivesse violando uma regra. É, e sorri sozinho. Me lembrei de quando criança, o pessoal dizendo, pode brincar por tudo quanto é lado, menos perto do tanque, é perigoso. E agora eu estava ali, eu e o tanque. Ao mesmo tempo, talvez por causa do medo que me incutiram, né, quando eu era criança, incutiram na minha cabeça, eu tive a sensação de estar sendo observado. E ouvi como se alguém tivesse pisado num galho seco. Então imaginem, eu, agora um homem feito, diante daquele tanque, né, aquele tanque seco, e lembrando de quando eu era criança, era proibido de aí, deu-me a impressão até de estar sendo observado. E até parece que eu ouvi como se fosse uma pisada em um galho seco. Como alguém pisa num galho seco. Sabe aquele barulho que faz quando uma pessoa pisa num galho seco? Eu olhei para os lados e pensei que pudesse ser algum animal. Mas reparei que não havia vida naquele local. Todas as árvores estavam secas. E não consegui perceber ruídos de animais, nem pássaros, nem lagartos rastejando, nem mesmo o coaxar de sapos que costumam aparecer em lugares que juntam água. Aliás, eu notei que o tanque não tinha uma gota de água sequer. E o mais estranho é que tinha chovido muito na última semana. mas as árvores ao redor do tanque estavam ressequidas e o fundo do buraco, o fundo do tanque, completamente seco. Como o sol já dizia adeus e logo escureceria completamente, resolvi voltar para a casa do sítio. Nesse momento, eu fui surpreendido com uma voz rouca, voz velha e queixosa que clamava. Eu quero água. Eu tô com sede. Eu quero água. Água. Eu quero água. Eu tô com sede. Essa água, aqui eu não posso beber. A água tá suja. Eu tô com sede. Eu quero água. Eu levei um susto. Quem poderia ser? A casa mais próxima era a do seu Manuel. E ele, a essa altura, não estava no sítio onde eu estou. Ele tá lá na casa dele, na outra propriedade. Ele só cuida e vai pra casa dele. E nem teria nada pra fazer ali naquele horário. Seria, quem sabe, alguma criança da vizinhança me pregando uma peça ou um andarilho. Talvez notaram que eu era de fora, resolveram fazer uma gozação comigo, sabe, tiraram um sarro da minha cara, não sei. O pior, será que é um fugitivo da polícia? Será que há um fugitivo escondido e me viu como ameaça? Eu fui me afastando desse tanque. Eu fui me afastando. Eu fui me afastando a princípio devagar e depois me afastando um pouco mais rápido, um pouco mais assim, depressa, quando eu ouvi novamente aquela voz cavernosa e suplicante. eu quero água, eu estou com sede, eu quero água, eu estou com sede. e essa mesma voz completou dizendo, eu não posso beber, a água está suja. No ímpeto, eu me voltei para trás e vi a cena mais aterrorizante da minha vida, flutuando pouco acima da margem do tanque. um homem moreno, de olhos claros, aproximadamente 80 anos, vestindo calça e camisa, sabe, calça e camisa sociais rasgadas, um chapéu de palha na cabeça. Ele não parecia o que geralmente dizem a respeito de um fantasma. Não, não tinha luz ao seu redor, não tinha assim, nada que pudesse, sabe, as únicas características sobrenaturais eram a voz cavernosa e a capacidade de flutuar. Notei ainda que ele era muito magro, tinha os lábios rachados de sede e estavam tão rachados que pareciam sangrar. Eu saí dali correndo e fui me enroscando na vegetação ressecada, fui me enroscando aqui, me enroscando ali, fui saindo para cá, fui saindo para lá, pulando isso, pulando aquilo, eu só sei que eu saí correndo, corri o quanto pude e quando cheguei à casa do sítio, eu estava sem ar. O meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu até rasguei a camisa em um daqueles galhos pontiagudos. a noite a noite agora já tinha caído e eu me vi lavado de tanto suor, suor, eu corri tanto, 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 eu sem ar, rasgado a camisa. A noite tinha caído, eu estava lavado de suor, ao redor, silêncio total, imagine um silêncio sepulcral, vez ou outra o pio de uma coruja, vez ou outra o pio de uma coruja, e lá longe, em meio à escuridão, uma luzinha. Era a casa do seu Manuel. Tive vontade de correr até lá, pedir ajuda para o seu Manuel, mas de verdade me faltou coragem. Quis também ir embora e não voltar nunca mais ali. Entretanto, eu me lembrei do projeto, da pesquisa. E agora, esse mistério, fiquei curioso para saber, eu fui com o objetivo, pesquisar ali na propriedade do meu avô, como eles, analfabetos, faziam contas, faziam matemática, sabe, aritmética, isso e mais aquilo, se eles não tinham nenhum tipo de conhecimento. E agora, eu estou diante de um mistério. Quem é aquele homem que flutuava à beira, à margem daquele tanque seco? Quem era aquele homem com aquela voz cavernosa e assustadora? Desconfiado, eu entrei devagar na casa. Acendi todas as luzes, não tive coragem nem de fechar a porta. Fiquei com medo de abri-la depois e me deparar com alguma criatura do outro mundo, sei lá. Então, eu fiquei com medo de abrir e depois me deparar com alguma coisa, algum fantasma, para falar francamente. Naquela noite, tomei apenas um café e fiquei acordado. Até me deitei com as luzes acesas, mas a cena daquele homem flutuando ali na margem do tanque de barro não me saía da cabeça. Aquela voz cavernosa pedindo, implorando, suplicando por água. Pensei em dizer que tudo estava ótimo. Eu era um professor, um rapaz estudado, estava me preparando para dar aulas na universidade, não ia pegar bem e demonstrar que acredito em crendices do povo mais velho, mas a experiência que passei, a experiência vivida que tive não me deixou mentir. Contei tudo para o seu Manuel que me ouviu com atenção. E à medida que eu contava, seu Manuel foi ficando mais sério e por fim me disse que eu não era o primeiro a ver aquilo. Seu Manuel, cheguei a pensar que era alguém brincando comigo, cheguei a pensar que fosse, sabe, sei lá, um bandido que está aí foragido. Ô doutor, não é não. Eu mesmo já vi essa assombração, por isso, eu evito chegar perto daquelas bandas do tanque. Eu acho até que a proibição dos adultos na sua época de criança nem era só por causa do medo de afogamento, não. Era porque alguém já sabia dessa coisa que aparece lá. Eu também já vi, doutor. Eu não falei nada para não assustar o senhor, que agora já é homem feito, já é professor, mas eu também já vi, doutor. então eu conversei com o seu Manuel e ele me disse que aquele fantasma, aquela assombração, aquele vulto possivelmente era o meu bisavô. Não tinha outra explicação. Firmino, meu bisavô, tinha sido o primeiro dono daquela propriedade, onde ele plantou roças, criou gado, viveu com os nove filhos. Quando ele morreu, a herança foi dividida e o meu avô Ângelo comprou a parte dos irmãos para poder ficar com a propriedade inteira. Firmino, meu bisavô, era um homem muito rígido, quando ele saía, até varria o terreiro na frente da casa para ver se alguém ia sair e deixar os rastros. Proibia as filhas de usarem roupas mais curtas e ainda determinava a quantidade de comida que a esposa deveria cozinhar. Manuel me contou também que ele era metida benzedor e se eu olhasse dentro de uma caixa guardada no depósito da casa ainda encontraria algumas imagens já quebradas mas estavam lá as imagens do tempo em que ele fazia benzeduras e até seu doutor dizem que o seu bisavô fazia até exorcismo exorcismo sim sim o seu bisavô segundo alguns falam ele era exorcista até expulsava demônio até expulsava espírito maligno dos outros apesar de dar bençãos ser honesto e prezar pela reputação das filhas também gostava de fazer o mal para alguns quando alguém fazia alguma coisa para ele segundo falo quando ele não ia muito com a cara de alguém ele fazia mal também ele nutria um ódio gigantesco por uma tal de Sebastiana uma de suas noras ninguém sabe ao certo por que ele simplesmente não gostava desta nora e só não impediu o casamento dela com o filho Gilberto porque não pôde quando Sebastiana e Gilberto se casaram eles foram morar perto da casa do meu bisavô e dependiam daquele tanque que ele construiu para matarem a sede porém revoltado com Sebastiana Firmino meu bisavô jogou litros e mais litros de creolina na água sim meu bisavô contaminou aquela água com creolina porque não admitia que a nora que ele não gostava Sebastiana fosse buscar água lá no tanque como ele não queria que Sebastiana que inclusive estava grávida fosse lá pegar água ele resolveu prejudicar a vida de todos inclusive a dele mesmo aquele tanque abastecia sabe muita gente mas cheia de creolina a água se tornou imprópria para o consumo humano a atitude cruel do meu bisavô prejudicou a vida de muitos que precisaram ir buscar água muito longe ou precisavam ir buscar a água muito longe para abastecerem sabe as caixas de suas famílias as caixas d'água de suas famílias e como a água se tornou escassa muitos animais morreram e pouco depois desse episódio o meu bisavô também veio a morrer curiosamente segundo me contou o seu Manuel desde então aquele reservatório natural nunca mais junto a água pode chover o quanto quiser pode chover torrencialmente e por longos dias que aquela terra não segura mais a água o solo a argila suga todo o líquido que cai dentro daquele buraco e instantes depois não é que demora não é chover é cair água e dali a pouco desaparecer seu Manuel e os demais que já viram a assombração que clama por água acreditam que no além a alma do meu bisavô não encontrou descanso não encontra descanso por ele ter cometido aquela crueldade negar o bem mais necessário a vida mais importante para a vida um bem básico para a vida que é a água ele paga por toda a eternidade pelo que ele fez e assim o espírito dele foi condenado a ficar preso naquele tanque suplicando por água para todos aqueles que se aproximam do local eu estou com sede eu estou com sede eu quero água eu estou com sede água essa está suja essa eu não posso beber eu estou com sede água eu quero água 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 eu estou com sede muita sede depois do ocorrido e depois de tudo o que o seu Manuel me contou terminei minhas pesquisas e o tempo que fiquei ali não me atrevi a voltar naquele poço seco mas eu vi com esses olhos que a terra há de comer um dia podem acreditar eu vi eu vi eu testemunhei a coisa mais tenebrosa de toda minha vida o fantasma o espírito de meu bisavô Firmino flutuando naquela margem daquele tanque seco clamando por água suplicando por água pagando pelo que ele fez e com certeza assim será por todo o sempre água eu estou com sede quero água água essa é mais uma história que a vida escreveu a minha história Rair Oliveira que saudade de você a água a creolina e o fantasma do meu bisavô história do canal youtube Eli Correia oficial tchau